Fala galera, muito boa tarde, boa noite, domingão aí já é de tarde, estamos aqui no QTH do Vela Ver Transportes e pelo visto todos os motoristas vão passar, vão passar a mirada em casa, positivo, o hotel preto está aqui também esse motorista aqui é lá de Monte Castelo, provavelmente já foi embora também, o do branco, os dois do branco já foram para casa olha bom né, carregou junto lá, o buscão também chegou de viagem, um ozão está encostado ali, esperando o pessoal começar a trabalhar agora o cara que vai descarregar agora de tarde, vai descarregar, e vamos que vamos ali pegar a chave do carrom para nós botar nossas coisas dentro aqui, o patrão nos liberou para ir para casa, gente, o pessoal aí do Luiz também o pessoal do Luiz aí também em casa, aí sim, tem até um caminhão da Cato aqui que veio, que carregou para a gente o atê do nosso prato está em casa, branco não está, não vi, os caminhões pequenos, olha eu sei que vocês gostam de ver, né, vocês gostam de ver os caminhões, está lá o atego, deixa eu ver tá, está com a porta aberta, do lado, até a Fiorina os caminhãozinhos, o amarelo está lá, o azul está na doca, os dois azuis também, ou seja, estamos todos em casa, gente, todos olha, o outro atego do Luiz lá também, o atego branco nosso, o amarelo está em casa, um azul está lá do lado, o outro azul está aqui na doca, a carreta verde está encostada descarregando, provavelmente alguém chegou com ela, né, e está acontecendo da seguinte forma, se tem carga, eles carregam a carreta, a gente chega, troca e vai embora quando dá para agilizar, fica chique para a canizada, né, vou pegar a minha chave que eu deixei aqui na gaveta e eu ia pedir para o André, para o Luiz, porque eles tinham um lugar para guardar meu carro na casa deles, só que daí eu comecei a pensar, acho que não vai dar tempo, eu vou para casa, daí eu nem vou incomodar ninguém, né, pensei eu, o pessoal das câmeras ainda não chegou, né, porque descarrega as nossas carretas, todo mundo veio com carga nossa mesmo, né, todo mundo, hein, azul, deixa eu ver qual carreta que está o azul lá Olha o panda, esquiraneu do panda, a carreta branca, olha as caminhonetas, olha o carro chegou também para descarregar para nós, ficou um pouco descarrega, nossa, César está com o caminhão sujo, é difícil César andar com o caminhão sujo, provavelmente pegou bastante chuva, olha, e você não vê esse caminhão sujo, Felipe também, olha, está com o caminhão sujo, Mas, ah, gurizada, devia estar para algum lugar ruim, né, devia estar para algum lugar ruim, até o focozeiro aí está sujo pra caramba, galera, agora entrar dentro com esse calor, ai, ai, banco de couro, menino do céu, vai ser de derrotê, ai, eu estou de sorte, meu Deus do céu, vai queimar meu corpo, ai, Gente do céu, isso aqui está muito quente, vai Vou pegar as coiseiras e vamos para casa, né, gente Está tocando aí Streamline azul também está lá, está vendo, né, viu, passou, né, passou ali Até o Streamline ainda não ia estar em casa também, ai Fiorino, mas, gente, eu acho que vai ser o final do ano, muito feliz para todo mundo É, talvez saia carga amanhã, mas já avisaram eu que tem muitos na minha frente, ou seja, todos são meu país Então, let's go Entre aspas, coisa boa, né, coisa muito boa Vou deixar aberto todas as portas, tá Saiu o calor do carro, né Ficou também, pegou chuva Pegou chuva, acho que era o João que estava viajando no ar Barulhão, 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 barulhão de Termurkin, galera, barulhão Olha, vamos ver essa moto brilhiana, né, caprichoso O meu lavei, mas não colhi ainda, né Estava meio dispostinha essa semana, mas vai dar tudo certo Olha aqui, gente, a explicação de P.C. Aqui eu acho que vai colher, porque esse dia estava cheio Estava com a coisa mais linda É muito bonito tu ver a plantação, né Tu ver a natureza Não tem, não tem A imagem mais bonita, ó Nossas máquinas E a natureza Combinação mais linda Gente, desejo a vocês Uma virada do ano muito especial Com muitas bênçãos E 2019 Seja o ano da vitória Pra mim e pra você que está aí me assistindo, tá Não esqueça nunca de agradecer a Deus Não peça Agradeça a Deus, tá Seja grato por tudo e por todos os pessoas que te arrodeiam Agradece a Deus pelo ar que você respira Pelo trabalho Pela saúde Pela família Até pelos dias ruins Sabe por quê? Porque dias ruins são necessários Para que os bons valam a pena, galera É isso aí, meus amores Vamos finalizar esse ano Mas, ó 2019 Não me abandone que eu não vou abandonar vocês Tá bom, gente? O que acharam do meu cabelinho curto aí? Ai, tô estranhando um pouco Mas eu tô até me acostumando, sabe Tô me acostumando Look do dia pra nós não perder o costume, galera Ó Não esquece De se inscrever Deixar o likezinho Ativar o sininho De notificações, tá Pro YouTube avisar vocês Que eu vou ativar um videozinho nosso aí Tá bom, galera? Bom fim de ano Deus também Sonha todo mundo E tamo junto sempre, galera Beijo, beijo Tchau 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 Tchau